Vamos estender esse debate, Luiz Carlos Prats vem para comentar um pouquinho essa questão também. Fala, Prats! Olá, Polito, estamos de volta. E tu sabes, Polito, e as pessoas inteligentes sabem que para desenrugar a testa, o melhor que temos a fazer é olhar para a vida, do positivo da esperança. O melhor cosmético para os lábios não é o batom, é um sorriso honesto. Aqui no que nos faz os olhos brilhar com mais beleza é o positivismo, é o entusiasmo, é o amor. Digo isso para dizer que estou aplaudindo a decisão do nosso governo do Estado em proibir, em multar pesadamente laboratórios, empresas de qualquer sorte que faça uso de animais vivos para testes que vão levar à criação de cosméticos, de embelezadores da pele do ser humano. Este tipo de laboratório de experimento, que é internacional, é uma falta de respeito à dignidade dos bichos, porque os bichinhos sofrem demasiadamente. O teste é feito neles exatamente por isso, porque as consequências são extremamente danosas, penosas. O bicho sofre, o bicho morre. Tudo isso para saber se este cosmético vai ser ou não, vai produzir ou não uma alergia num ser humano. Se nós, ao sabermos disso, não reagirmos do nosso modo e entendermos que não existe cosmético que nos faça bonitos se não tivermos beleza por dentro. Ah, mas isso é uma frase de almanac. Não, não é uma frase de almanac. Eu conheço pessoas que consomem os melhores cosméticos, mas que exalam um cheiro desagradável por seu psicologismo negativo, por seu caráter absolutamente daqueles de provocar divórcios, separações, todo tipo de prejuízo existencial. Não adianta nos enfeitarmos por fora se este preço for o do sacrifício dos animais indefesos. Tudo pelos bichos. E esta lei vem em hora certa para que os bichinhos sofrendo menos nos façam mais felizes, porque vamos ter que descobrir que a beleza não vem do cosmético ou vem de nós, ou ela jamais será encontrada. Luiz Carlos Prats, no nosso Balanço Geral. Amanhã tem mais.